Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Agora, para o Evangelho, ficou a mensagem que a gente tinha repetido esta manhã. Caiu bem no meio do capítulo 20. Capítulo 7. Orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja com todos. Meus queridos amigos, venham para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus concede a lição de trazer o esclarecimento. Bendito seja pela oportunidade que nos oferece em poder ajudar no adiantamento de vocês. Que os bons espíritos me ajudem, tornando minha palavra compreensível. E que me concedam a graça de colocá-la ao alcance de todos. Aos encarnados que estão em dificuldades, eu procuro a luz, que a vontade de Deus me auxilie, a fazê-la treinar em seus olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens. E os grandes exemplos que dela tiveram foram muito pouco seguidos. Será que sem humildade poderemos ser caridosos para o nosso próximo? Claro que não. A humildade é igual às criaturas. Mostrando que todos são irmãos que devem se ajudar mutuamente. E as conduz ao bem. Sem humildade, apenas sem feito de virtudes que não possuem. É o mesmo que vestir uma roupa para esconder as deformidades do corpo. Lembre-se daquele que nos salva. Lembre-se da sua humildade, que o fez tão grande, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque as poderosas da terra imaginam que tantos os titos quanto as riquezas são as recompensas dadas por seus méritos. E que sua origem é mais pura que a do pobre. Acredito que os bens materiais são devidos por direito. E quando Deus os retira, acuso-no de injusto. Ridícula cegueira. Por acaso, Deus extingue alguém pelos corpos? O corpo do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o que é dor feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Portanto, nunca atribua a ele as ideias criadas pelos seus cérebros orgulhosos que possuem. Essa mensagem é bastante extensa, né? Quando você parar, porque a igreja vem de meditar, né? Sobre orgulho e a humildade, né? Como é difícil a gente realmente ser humilde. Às vezes a gente até acha que é humilde. Mas todos nós não carregamos muito orgulho dentro de nós. Então a importância da gente sempre lembrar que todos nós aqui na terra somos iguais. Estamos todos no mesmo aprendizado. Aquele que sabe um pouquinho mais é que viveu um pouco mais, esforçou um pouco mais. Então teve todo esse aprendizado. Mas que todos nós estamos aqui aprendendo a nos melhorar. Aprendendo a melhorar o nosso sentimento. Aprendendo a colocar as lições de Jesus na prática, no nosso dia a dia. Então a importância é que a gente parar para refletir sobre o nosso comportamento. Como que a gente está vivenciando o nosso dia a dia? Será que a gente está colocando realmente as lições de Jesus na prática? Ou será que a gente apenas sabe de cor todas as lições do Evangelho? Mas ainda não procuramos nos esforçar para colocar o nosso dia a dia. Então é importante a gente sempre ter esses momentos de reflexão na nossa vida. Parar para nos observar como que a gente é realmente. Nos conhecer melhor. Porque a gente acha que está tudo certo. Estamos seguindo, tentando fazer o melhor. Mas quando a gente para para refletir a gente percebe que tem coisas que a gente pode fazer um pouquinho melhor sim. Mas a gente está habituado a agir daquela maneira. Então a gente tem que sempre procurar entender que nós estamos aqui nos melhorando. A mudança faz parte da nossa caminhada. Então aquele meu jeito de ser sempre pode ser modificado, pode ser melhor. Então é importante a gente se dar conta. Que a cada dia é uma grande oportunidade que Deus está nos dando. Para que a gente possa se conhecer. Possa trabalhar primeiro dentro de nós. Melhorando os nossos sentimentos. E depois espalhando essa energia à nossa volta. Porque quando a gente consegue se melhorar com o que seja. A gente está ali colaborando com aqueles que convivem conosco. Que estão sempre nos observando. Vendo o nosso comportamento. A nossa maneira de agir. E muitos nos seguindo como exemplo. A gente não para para pensar sobre isso. Mas tem muitas pessoas que seguem o nosso exemplo. Que veem como aquela pessoa se comporta. Alguns acham que a gente está certo. Nos seguem. E às vezes a gente está equivocado na nossa caminhada. Então a importância é principalmente nós. Que estamos nessa casa abençoada. Que já recebemos esse conhecimento da doutrina espírita. Que já sabemos que a gente está aqui nesse grande aprendizado. Que a gente está aqui para nos ajudar. É uns ajudando os outros que a gente vai crescendo. Que a gente vai se modificando. Vai se melhorando. Ninguém consegue fazer isso sozinho. Nós sabemos que a evolução é individual. Mas é na coletividade que a gente vai aprendendo a ser melhor. A gente vai aprendendo a ter um pouco mais de paciência. Um pouco mais de tolerância. A compreender o outro que pensa diferente de nós. Então tudo é um grande aprendizado que a gente está vivenciando ali na Terra. Então devemos sempre aproveitar essa oportunidade. Principalmente nós que estamos aqui no domingo. Que estamos aqui para receber as crianças que aqui estão chegando. Esses seres que estão reencarnando para mais um aprendizado aqui na Terra. Que já vem com conhecimento da vida espiritual. Muitos espíritos até mais evoluídos que nós. Mas que aqui estão chegando. Precisando do apoio, da orientação. Nessa parte tão importante que é a parte que são crianças dando aquele aprendizado. Que é mais fácil aprender as coisas. Porque todos nós, se a gente parar para se observar. Tem hábitos que a gente adquiriu lá em criança. E até hoje estamos vivendo do mesmo jeito. Então a importância é que a gente parar para refletir sobre isso. As coisas estão mudando. Hoje em dia tudo é muito diferente do que quando a gente era criança. Tudo evoluiu. E é claro que tudo aquele aprendizado que a gente recebeu dos nossos pais. Aquela educação que a gente recebeu. Foi isso que nos trouxe até aqui. A estarmos aqui dormidos nessa casa. E um domingo pela manhã. Então sempre devemos passar para as crianças. Essa fé, essa confiança em Deus. Essa certeza que nós estamos sempre amparados pelo mundo espiritual. Que a gente nunca está aqui sozinho. A gente sempre tem alguém ao nosso lado. Nos fortalecendo. Nos dando ânimo para seguir em frente. Porque a gente sabe que na vida tem momentos difíceis que todos nós enfrentamos. Mas a gente nunca nos enfrenta sozinho. Deus sempre nos dá a força necessária. Para que a gente consiga entender o porquê das coisas nos acontecendo. E quando a gente tem essa compreensão da vida. A gente se fortalece mais. A gente quer fazer o bem. A gente quer se melhorar. A gente quer seguir em frente. A gente não tem mais tempo para parar. Para se lamentar por aquilo que nós estávamos na nossa vida. Nós estamos aqui para aproveitar esse tempo abençoado que Deus nos deu. Em busca da nossa amigada. E ajudar os seres que estão chegando aqui nesse planeta. Que vão fazer toda uma diferença. Como nós estamos fazendo agora. A gente não percebe isso. Não paramos para pensar. Mas a nossa vibração está colaborando na mudança desse planeta. Então a importância em que eu estou a se atualizar. Será que eu estou vibrando no bem? Ou será que eu estou desviando do meu pensamento? Então é importante a gente se dar conta. Que tudo aquilo que eu estou pensando. Eu estou criando energias à minha volta. Esse mundo todo é energia. E nós fazemos parte disso. Então a importância da gente se dar conta. Nós somos responsáveis também pela mudança que está acontecendo nesse planeta. Nós nos encarnamos nessa época. Estamos aqui dentro de uma casa espírita. Tendo toda a orientação. Todo o conhecimento do plano espiritual. Não é por acaso. É para que a gente use tudo isso para melhorar. Começando em nós mesmos. Fazendo a reforma íntima que tantos ouvimos falar. Mas que é tão difícil de fazer. Porque a gente ainda não se conhece. Então a importância de a gente parar para refletir. Olhar para dentro de nós. Identificar os nossos erros. Não pode nos sentir culpado. Mas poder trabalhar pela nossa melhora. Se identificamos que algo não está bem. Vamos procurar fazer melhor. Vamos fazer um esforço maior. Porque na vida tudo é esforço. Tudo é conhecimento. Então a gente não pode ficar parada. E achar. Eu sou assim mesmo e pronto. Nós estamos aqui para melhorar. Para crescer espiritualmente. E junto. Levar aqueles que Deus colocou junto conosco. Na nossa caminhada. E nós aqui nessa casa. Graças a Deus. A gente pode alcançar muitas pessoas que aqui chegam. Cada um que chega aqui. Que a gente atende. Eles levam aquela mensagem junto com eles. A gente sabe que o trabalho maior que a gente faz é a equipe espiritual. Mas somos nós que as pessoas vêm. Então a importância é que a gente se dá conta. Que esse trabalho que a gente faz aqui é importante sim. Nós estamos colaborando com Jesus. Para levar o bem a essas pessoas que aqui chegam. Pessoas que aqui chegam desanimadas. Sem força. Sem nenhum conhecimento da vida espiritual. E ao chegar aqui eles encontram as palavras de Jesus. Esse conhecimento que fez toda uma mudança na nossa vida. E que também vai fazer essa mudança naqueles irmãos que aqui estão chegando. Que saem daqui renovado. A gente percebe claramente. Eles vão se sentindo melhor. As crianças que frequentam a casa. Às vezes a gente percebe. Elas estão na primeira vez. Elas ficam nervosas. Ansiosas. Não param quieta. Dali algumas vezes. A gente encontra elas diferentes. Elas já vêm nos abraçar. Já chegam felizes. Por quê? Mudou toda a vibração. Elas sentiram essa presença de Jesus as envolvendo. Elas sentiram a presença dos nossos melhores amigos. Ajudando. Intuindo. Para que elas possam se sentir melhor. E aproveitar essa grande oportunidade que Deus está dando a cada um de nós. Então que nessa manhã a gente possa receber essas crianças com muito amor. Vibrando positivo. Sempre sintonizado com nossos mentores amigos que estão aqui. Incansavelmente nos ajudando. Nos intuindo. Nos amparando. Que nos ajudaram. Que a gente conseguisse chegar até aqui essa manhã. Que a gente tivesse mais essa oportunidade. De trabalhar com Jesus. De fazer o bem. De ajudar esses irmãos que aqui chegam. Porque a gente não percebe. A gente sai daqui tão feliz. Se sente tão bem. Que a gente nem se dá conta que ajudou o outro também. E isso é uma realidade. O mundo espiritual conta com cada um de nós as suas tarefas. É claro que eles poderiam fazer. Mas eles contam com a gente. Para que nós possamos crescer. Que nós também possamos melhorar. Que nós também possamos colocar as orientações de Jesus. Na prática do nosso dia a dia. Obrigada Pai amado. Só temos a te agradecer Senhor. Por ter nos enviado o Mestre amado Jesus. Que veio nos ensinar aí do verdadeiro amor. Permita Pai. Que cada um de nós. Possa seguir as pegadas luminosas do nosso Mestre amado. Seguindo sempre o caminho do bem. Da paz e do amor. Que assim seja. Vibrações coletivas. Irmãos. Vamos unir nossas almas confiantes. Para dedicar nosso pensamento e sentimento fraterno. Para quem precisa. Quem está carente de saúde e de paz. Convidando todos os irmãos. A manter em seus corações e pensamento. Vidrando nas preces. Que faremos a Deus. A partir deste momento. Em favor daqueles a quem interessarmos. Nossas vibrações. Nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento. Abrimos uma corrente de vibrações. Em benefício de nossos irmãos enfermos. Que se encontram em nossas casas. Hospitais. Casa de caridade. E demais locais. Quando esse aço passando. Por dolorosas provações. Senhor. Pedimos alívio para esses irmãos. Que o teu infinito amor permita. Que os divinos mensageiros. Possam dele se aproximar. Suavizando-lhes o sofrimento. Senhor. Se a tuas lhes permitirem. Que possam recuperar a saúde. E tenham muita coragem e esperança. Sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai. Lembramos com muito carinho. Dos nossos irmãos desencarnados. Pedindo tuas bênçãos. A estes irmãos queridos. Que possam despertar. Para a realidade espiritual. Sobre a luz da verdade. E de teu suprime amor. Que se esclareçam. Se liberte de todas as perturbações. Reanime-se que o gridam. Envolvidos na força. Da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai. Precisamos que o teu amor. Ilumine nossos lares. Afastando as trevas da incompreensão. Dos vícios. Do sofrimento. Das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai. A compreender que somos todos teus filhos. Formando uma família. Com quem temos a necessidade de aprender a amar. Auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares. Reine a harmonia e a paz. Sobre tuas bênçãos divinas. Rece para a paz no mundo. Em ti, Senhor. Esta força suprema do bem e da paz. Que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações. Especialmente as do nosso país. Que saiba governar bem. Sobre a tua proteção. No sentido da ordem. E da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes. E pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. E despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.